Como fazer a primeira venda como afiliado? É, eu sei, esse não é o primeiro vídeo que você assiste sobre marketing de afiliados buscando uma estratégia. Mas eu também sei que se você aplicar a estratégia que eu vou te ensinar nesse vídeo, esse vai ser o último vídeo que você vai precisar assistir. E o que é melhor? Você não vai precisar aparecer, não vai ser utilizando o Google Ads, nem o Facebook Ads, não vai precisar aprender a mexer em nenhuma dessas ferramentas. E o que é melhor? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pra você ver que essa ferramenta realmente funciona. E mesmo que você seja um total iniciante, você também pode aprender essa estratégia e começar a aplicar ainda hoje. Fala galera, Jackson Rodrigues aqui. Estamos começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai fazer a sua primeira venda como afiliado. Ou se você já fez a sua primeira venda, fazer muito mais vendas, que essa é a intenção de todos. E o que é melhor? Tem muitas pessoas vivendo só dessa estratégia. Aplica só essa estratégia e ganha muita grana. E o que é melhor ainda? Melhor ainda! Você não precisa aparecer, você não vai ser com o Google Ads, não vai ser com o Facebook Ads, não precisa aprender do zero, mexer em ferramentas de anúncio. Então se você quer realmente parar de ficar só assistindo o vídeo e vendo o sucesso dos outros na internet e realmente construir a sua carreira e você ter esse dinheiro no seu bolso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar várias sacadas. E eu tenho certeza que se você aplicar tudo que eu vou te mostrar nesse vídeo, a estratégia que eu vou te mostrar nesse vídeo, com certeza você também vai ter muito sucesso com ela. E para melhorar ainda mais para você, como eu sempre entrego muito mais do que eu prometo aqui nos meus vídeos, eu vou deixar no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo o link do meu curso gratuito para te ensinar a criar uma estrutura do zero no marketing de afiliados. É de graça, mas corre que é por pouco tempo. Eu vou te pegar do extremo básico e te levar para o modo avançado até você conseguir fazer vendas no piloto automático. Mas como eu te falei, é de graça, mas corre que eu vou deixar por pouquíssimo tempo. E já aproveita que você vai rolar a página aqui para cima para se cadastrar no meu curso grátis e faz o seguinte, comenta aqui embaixo se você já aplicou alguma estratégia. Você já aplicou alguma estratégia para vender como afiliado? E se já aplicou, qual que você aplicou? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E sem mais enrolação, bora para o vídeo, bora para o conteúdo. Antes de eu te passar a estratégia, eu preciso te falar qual que é o conceito do marketing digital ou o conceito do marketing de afiliados. São três pilares que você precisa ter para vender como afiliado ou para vender o serviço, para vender qualquer coisa aqui na internet. E você precisa saber disso. Então, antes de eu te passar a estratégia, como eu quero te entregar algo realmente mastigado, eu vou passar por essas partes primeiro. Então, são três pilares que você precisa. Primeiro, você precisa de um produto ou serviço. Ou seja, você precisa de algo que transforme ou ajude alguém a resolver um problema. Por exemplo, um curso de violão. Quando você vende um curso de violão para alguém, você está sanando uma dor. Aquela pessoa, ela não quer simplesmente tocar o violão. Ela quer tocar no churrasco, ela quer ser um profissional do violão, ela quer conquistar uma namorada através da música. Ou seja, você precisa vender sempre a transformação. Então, você precisa ter, sim, um produto ou um serviço. O segundo pilar é o tráfego. O que é o tráfego? São pessoas chegando onde você quer que ela chegue. E para você conseguir tráfego, existem duas formas. Você pode fazer pelo tráfego gratuito, que é o tráfego orgânico, ou o tráfego pago. Para você que não entende, chegou nesse vídeo de paraquedas e está começando a pesquisar agora, o tráfego gratuito é quando você cria conteúdo. Por exemplo, você pode ir lá criar um conteúdo para o Instagram, você pode criar um conteúdo aqui para o YouTube, pode criar um artigo de blog, N coisas. Você consegue fazer vários conteúdos onde você ajuda alguém, e depois que você ajuda alguém, você pode oferecer para essa pessoa, se ela quiser ir além e dar um passo a mais, você tem um curso ou um produto que vai ajudar ela a dar esse segundo passo. Esse seria o tráfego gratuito. No tráfego pago, você simplesmente vai pagar para uma plataforma, para alguém mostrar o seu anúncio para alguma pessoa. Ou seja, você está lá rolando o feed do Facebook, e do nada você vê lá um post patrocinado. Aquela pessoa está pagando para te mostrar um anúncio. Então, essa é uma forma de você atrair tráfego. No orgânico, você investe tempo, e no pago, você investe dinheiro. Certo? É simples assim. Mas tem um pequeno problema, uma pequena coisa que as pessoas não prestam atenção, e depois fica reclamando. Para você atrair tráfego, você precisa atrair tráfego qualificado. O que é isso, Jacos? Eu vou tentar ser bem rápido, porque isso é muito simples. O que é o tráfego qualificado? É você atrair pessoas que estão querendo realmente aquilo que você está vendendo, aquilo que você está mostrando para elas. Tem muitas pessoas que me chamam aqui no WhatsApp, inclusive, vou deixar ele aqui. Se você quiser tirar alguma dúvida, meu WhatsApp está aqui embaixo, é só me chamar. Estou a pronta atendimento aí para vocês. E tem muita gente que me chama e fala, Nossa, Jacos, eu tive 150 cliques no meu link de afiliado. Eu tive 200 cliques no meu link de afiliado e não vendi. Só que as pessoas, elas tratam aqui, por ser digital, pessoas como número. Mas não é número, entenda isso. É pessoas vendendo para pessoas. É pessoas transformando a vida de pessoas. Nesse caso aqui, eu estou falando na frente do celular. Só que eu sei que do outro lado é uma pessoa que está me assistindo. Então o que acontece? Eu preciso passar o melhor conteúdo possível e tratar você como uma pessoa e não como um número. E muita gente peca nisso. Então sempre atraia tráfego qualificado. Só para dar um pequeno exemplo do tráfego qualificado. Se você, para mim, se você me mostrar hoje, por exemplo, um curso de violão, como tocar suas primeiras músicas, para mim eu posso sim chegar lá e olhar na página de vendas, mas eu não vou comprar. Eu não estou em uma fase da minha vida que eu quero aprender a tocar violão. Então você precisa sim aprender a atrair um tráfego realmente qualificado. Esse seria o segundo pilar. Já no terceiro pilar é a copy. O que é a copy? A copy é a arte de pessoas. Falar para a pessoa aquilo que ela quer ouvir, para que você consiga conduzir ela do ponto A, que é tirar ela do Instagram, ou do seu anúncio, ou do seu Facebook, ou do YouTube, e mandar ela para uma página de vendas, para uma página de captura, fazendo com que a sua copy seja persuasiva, e que você consiga sim levar essa pessoa do ponto A para o ponto B. Espero que tenha ficado muito claro que depois você vai precisar de tudo isso, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, você precisa ter um produto ou serviço. Segundo passo, você vai precisar atrair tráfego qualificado. Lembre sempre disso, tráfego qualificado. E o terceiro pilar, você vai precisar ter uma copy persuasiva, beleza? Então aqui nós vamos entrar agora na nossa estratégia. E a estratégia que eu quero passar hoje para você é a estratégia de influenciadores digitais. Nós estamos numa era onde o influenciador digital, ele se tornou grande o bastante para influenciar muitas pessoas. Não é à toa, as grandes marcas já fazem isso há muito tempo. Se você olhar lá, a Lupo patrocina o Neymar. Por quê? Porque a pessoa, ele é um influenciador. E se os fãs dele, a pessoa que assiste ele, que gosta dele, vê ele utilizando a cueca da Lupo, se ele indicar ou mesmo se ele estiver usando, a pessoa vai querer sim comprar essa cueca, porque quer ser como ele. Aquela pessoa quer se sentir um pouco do Neymar. Você consegue me entender? Ele consegue influenciar e as marcas fazem isso faz tempo. E por que não aqui no digital a gente fazer a mesma coisa? Eu vou te falar todos os pontos aqui que eu quero te falar sobre contratação de influenciadores. Inclusive, tem uma estratégia que eu vou deixar para o final, para te falar no final, óbvio, que você nem precisa pagar para esse influenciador. Mas eu vou te falar tudo certinho. Onde você vai encontrar esses influenciadores? Como você vai abordar eles? Como que você vai pagar esses influenciadores? Ou as formas que você consegue fazer a parceria com ele, que nem todas precisam pagar. Então eu vou te falar tudo nesse vídeo. Então fica comigo até o final do vídeo. Não sai agora não, porque tem muita coisa boa ainda. E se você já está gostando desse vídeo, o que você faz? Já se inscreve aqui no canal, que eu estou trazendo muito conteúdo, muito top, só conteúdo bom, para realmente te ajudar a vender como afiliado. E se você é novo, novo mesmo nesse mercado, tem vários vídeos aqui no canal te ensinando a fazer várias e várias e várias estratégias. Beleza? Vamos lá. Onde encontrar esses influenciadores? Nós costumamos fazer parcerias com o Instagram e YouTube. Esses são os melhores. E tem algumas vantagens e desvantagens de cada um deles. Primeiro, quando você vai para o YouTube, o bom do YouTube é que o vídeo vai ficar rodando para você o ano todo, o mês inteiro, é para sempre, até a plataforma sair do ar, que é coisa que não vai acontecer. Já no Instagram, se você for fazer uma parceria pelo Story, ele só vai durar 24 horas. Então tem essa desvantagem. Vantagem de um e desvantagem do outro. É só você buscar perfis que se pareçam com o produto que você quer vender. Por exemplo, se você é um afiliado de um produto de emagrecimento, não, vamos colocar outra coisa, sempre é emagrecimento. De maquiagem. É só você ir lá no YouTube, ou no Google, ou lá no YouTube, ou lá no Instagram, e procurar perfis que falem sobre maquiagem. Pode ser maquiagem na web. É só você colocar lá. Colocou maquiagem, vai aparecer vários vídeos, vários influenciadores, com muitos e muitos e muitos inscritos, e muitos seguidores, que você consegue se atingir e vender um produto. Só que você tem que prestar atenção em alguns pontos. Primeiro ponto, se você for para o Instagram, ou para o YouTube mesmo, você precisa pegar pequenos e médios influenciadores. O que seria isso? No YouTube, de 20 a 50k, de seguidores, e no YouTube, no Instagram de 20 a 50k, e no YouTube, mais ou menos, ali uns 20 mil, 30 mil inscritos. Por quê? Porque a acessibilidade a esses influenciadores, é muito mais fácil. Se você for lá, tentar fazer uma parceria, com uma pessoa que já tem 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, 200 mil seguidores, a probabilidade de você chegar, chegar nessa pessoa, para conseguir fazer uma proposta, é muito pequena. E esses pequenos influenciadores, o que acontece? Ele ainda não sabe monetizar o canal. Ele não sabe monetizar o perfil. E aí, é a parte que você entra. Você pode chegar lá, e mandar um direct, ou mandar pelo e-mail direto, falar, olha, eu sou representante comercial, de um produto tal. Eu tenho um produto aqui, que se encaixa perfeitamente, com a audiência, com a sua audiência. E eu tenho certeza, que vai ajudar muito a sua audiência. Então, você entrando em contato dessa forma, muitos vão te responder, muitos não vão estar nem aí. e faz parte do jogo. Se você conseguir alcançar, aí, 20 influenciadores por dia, pode ser que você feche com um. Pode ser que você feche com dois, com três. Isso vai depender, aí, do nível, da sua mensagem, de como você vai abordar, esses influenciadores. Mas saiba, que não é querendo te desanimar, mais de 40, geralmente, a gente fecha com dois, ou três. Outro ponto, que você precisa ficar, muito ligado, nessa parte de influenciadores, é com o público. O que seria esse público? Eu não falei para você, lá em cima, do público qualificado. É exatamente isso. Não tem como, você vender, um produto de maquiagem, para um público masculino. Então, você precisa, sim, o que você vai olhar, no perfil do Instagram, ou no YouTube mesmo. se aquele perfil, ou aquele vídeo, eles falam, diretamente, do assunto, que você quer vender, o produto. Se o público, se encaixa, qual que é a idade, o gênero, você precisa saber tudo. Por quê? Um produto de maquiagem, não vai se encaixar, para um canal, que fala sobre futebol. Então, você precisa prestar, muita atenção, nisso também. Então, presta atenção, no público, senão, você gasta muito dinheiro. Vem cliques, mas não vem vendas nenhuma. Tá, Jacques, eu entendi, que a melhor forma, é fazer parceria, com influencers. Por quê? Porque eu uso, audiência deles, pessoas que já seguem eles, para poder vender, o meu produto. Tá, mas eu falei com ele, e aí, eu mando a pessoa, para onde? Ó, existem duas formas. Você pode mandar, direto para a página de vendas, que eu não acho, tão eficaz. E você pode mandar, para o seu WhatsApp. Por que mandar, para a página de vendas, pode ser, não pode ser muito eficaz. Porque a pessoa pode chegar lá, e não está no momento de compra. Ela até gostou do seu produto, mas é o seguinte, às vezes ela está no ônibus, às vezes ela está no metrô, às vezes ela chegou cansada de serviço, chegou lá, gostou, mas não está no momento de compra. Aí você perde essa pessoa, você não tem controle. Já quando você manda para o seu WhatsApp, você consegue fazer várias coisas. Uma, você consegue tirar todas as dúvidas da pessoa. Outra, você consegue fazer um remarketing, quer você fazer novas ofertas para ela. Outra, você pode fazer um desconto. Então, mandar para o WhatsApp, vai ser a melhor opção, que você vai ter, com essa estratégia. Ou seja, você vai conseguir atrair, muito mais pessoas, e vender muito mais. Porque hoje, você pode sim, fazer uma parceria com a pessoa, que ela te traga 50 leads, ou seja, 50 pessoas para o seu WhatsApp, você só faça duas vendas, hoje, nesse exato dia. Só que com o passar do tempo, a sua lista vai crescendo, e essas pessoas, que você já fez a parceria, e ela está no seu WhatsApp ainda, você ainda vai conseguir atingir elas, seja com conteúdo, seja com desconto, seja com uma nova oferta. Então, essa é a melhor forma de você fazer. Contrata um influencer, que vai trazer um tráfego qualificado para você, e depois disso, leve para o seu WhatsApp, e tenta fazer a conversão por lá. Tá bom, Jacques, eu entendi, entendi tudo, beleza, mas você falou que, nessa estratégia, você não precisa investir. Sim, existe uma forma, que eu já utilizei, e eu quero que você utilize também, que você não vai precisar pagar. O que seria isso? Você vai enviar uma proposta, para essa pessoa, falando o seguinte, que você vai fazer uma parceria com ela, e vai dar metade de tudo, que você vender. Ou seja, 50% vai ser da pessoa, ela só tem que divulgar você, ou divulgar o seu produto. Todo o restante do trabalho, é você que faz. E se essa pessoa, se esse influenciador, ele ainda não está monetizando o canal dele, o canal dele não está monetizado, ou o perfil dele não está gerando dinheiro, ele vai querer, porque ele quer monetizar o canal, e não sabe como. É aí que você entra, representante comercial. sempre, sempre, escolha produtos, que realmente, vão fazer a diferença, na vida do seu público, porque mesmo, que ele compre, uma vez de você, você consegue oferecer, vários e vários, e vários outros produtos. atrai a pessoa para o seu WhatsApp, mostre uma vez o produto, e depois disso, faça sim, o remarketing. Essa estratégia, é muito poderosa, todo mundo utiliza, os top players do mercado utilizam, e você também deve utilizar. E faz o seguinte, comenta aqui embaixo, se você quer que eu faça um passo a passo, dessa estratégia, mostrando para você, tudo que você precisa saber, quais são as mensagens, que você precisa mandar, depois que a pessoa, chega no seu WhatsApp, o que você precisa fazer, me coloca aqui embaixo, se tiver bastante comentário, eu vou sim, criar um vídeo, certinho, te mostrando, passo a passo, absoluto zero, até você fazer a contratação, dos influencers, e, consequentemente, fazer assim, as suas primeiras vendas, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, um abração, fica com Deus, e até o próximo vídeo.